Eu vou apresentar para vocês uma das maiores fábricas de moda feminina na malha canelada aqui do Brás, com peças a partir de R$ 12,00 no atacado. Começando por esses modelos de blusas, que custam em média de R$ 12,00 até no máximo R$ 22,00. Temos também esse conjunto que está lindo, apenas R$ 60,00 no atacado. Temos também conjuntos de R$ 40,00, como esse que estou mostrando para vocês. Outro de R$ 60,00, temos também vestidos de R$ 45,00. Tem vestidos a partir de R$ 30,00 no atacado, todos confeccionados na malha canelada premium. E eles são localizados aqui no Shopping Hotel Family, na loja R$ 45,00, fica bem pertinho dessa escada. E vou mostrar do outro lado da loja para vocês, que tem mais modelos ainda. E olha só a grande variedade de vestidos que vocês encontram aqui. Tem esse modelo de R$ 45,00, R$ 35,00, outro modelo de R$ 45,00, além de todos os modelos aqui. E é super fácil de localizar, pessoal. Para você comprar aqui na loja, vocês podem vir tanto pela Rua Rodrigues dos Santos, aqui no Braia, é só vocês adentrar o Shopping. É uma das primeiras lojas aqui do espaço externo. E vindo pela Rua da Juta, é só você adentrar o Shopping, já vir à direita, e vocês vão ver a loja bem na curva, fica bem pertinho das escadas. E para mais informações, é só chamar no WhatsApp e já segue eles no Instagram. E eles enviam para todo o Brasil a partir de 10 peças.